e hoje o rolê com esse roi aqui ó passando na trilha do verde nostalgia total onde tudo começou onde eu comecei a andar de dt 180 antes andava assim o brunão também andava assim e andava de xr-200 hoje nós vamos lá dar um rolê na trilha do verde vamos ver o que que acontece uma vez que ainda sabe andar na trilha não era bem mais raso acho que eu tenho um vídeo nosso subindo aqui ó pessoal tá vindo aí um otário arrombado do rafael com a merda da tornado dele ele vai tentar passar na maleta olha que foco e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cornadão. 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 Aí se você tem como montar um motorzão desse aqui ainda Que nem o 360 do Brunão Aí fica mais show ainda, né? Mané, no meio da rua, né? Foda, viu? Cavalinho, cavalinho Opa! Segura, Brunão Segura que a urticaria é brava também, hein? Maravilha 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 Conforme eu falei no vídeo Que eu andei com essa moto aqui no Velocross Ela anda bem mais se você não ficar escoelando Olha como ela anda Eu acho que ela anda mais cortitária Já estou de cesta Anda com certeza Vamos buscando Vamos ver agora que retorrada Busca sim Viu? 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 Viu?